Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui fala o Curvo, trazendo mais um vídeo. Podcastzinho, novamente. A gente vai falar sobre o novo COD. E eu tô achando umas coisas bem engraçadas. Eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Mas antes de começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E dá like no vídeo, beleza? Então, vamos lá. Pois é, como vocês sabem, semana passada teve a revelação do multiplayer. Eles mostraram muitos modos diferentes. Essa revelação, cara, eu achei muito, muito bom isso. Porque normalmente a gente tem aquelas gameplays meio esquisitinhas, mas era sempre TDM, saca? Era sempre o padrãozinho, sempre a mesma coisa. E dessa vez eles estão inovando. Dessa vez tem muitos modos novos. Tem modo 10v10, tem modo 20v20. Vai ter o modo Ground War que não sabe ainda se vai ser 64 ou 100 players. Eles estão testando ainda. Deve ser um número bem alto. Tem um modo 2v2 que parece que é muito massa também. Então, assim, variedade é o que não falta, saca? E aí o que acontece? Mano, a maioria das pessoas, 90% dos comentários na revelação foi tipo... Nossa, esse é o Battlefield 6? Mano, as ideias dos caras, velho. Todo mundo falando. Ai, COD virou Battlefield, velho. Agora eu nem vou jogar mais não. Porque esse negócio aí virou Battlefield. Gente, então. Tipo assim, esse ano a galera tá indo pra um lado que o COD não costuma ir, saca? Que é esse lance dos mapas grandes. Do número alto de players. E o que que acontece? Muita gente tem a cabeça muito fechada, sabe? Eu acho isso muito bizarro. É o famoso fanboy, né? Sabe fanboy? Eu sempre falo pra vocês, gente. Não sejam fanboys. Cara, tem fanboys de tudo que vocês imaginarem na sua vida, velho. Sempre vai ter um fanboy de alguma coisa. E aí, tipo assim. A pessoa tem a cabeça tão fechada, tão bitolada. Que mesmo quando acontece alguma coisa boa, ela deixa de aproveitar aquilo por causa do fanboysismo dela, saca? E tipo assim, isso pra mim é um exemplo. Porque sempre teve essa briguinha de COD com Battlefield, né? Ai, COD é melhor que Battlefield. Battlefield é melhor que COD. E tipo assim, sempre foram jogos muito diferentes. Eu nunca achei que um, pra mim pelo menos, um nunca competiu com o outro, saca? Eu sempre joguei os dois. Porque eram experiências completamente diferentes. Cara, BF totalmente mais realista, saca? Eu ia jogar de sniper no BF, dava tiro de um quilômetro. Não saía correndo que nem um retardado toda partida, entendeu? Óbvio, tinha partida que eu saía correndo de sniper. Mas tipo assim, são gameplays totalmente diferentes, entendeu? E aí o que acontece? As pessoas acham que porque tá no mesmo gênero, porque é FPS, um tem que competir com o outro, cara. Não, não necessariamente, entendeu? Não necessariamente. Você pode ter os dois, você pode jogar os dois, você pode gostar dos dois. Eu vi algumas pessoas que falaram com essas palavras. Que tipo, ah, eu ia comprar o novo COD, mas eu não vou comprar porque tá parecendo BF. Mano, ai meu Deus do céu, cara. Ou, na moral, o mal da humanidade é fanatismo, cara. Mano, não seja fanático, velho, de qualquer coisa. Não seja fanático. Sério, fanático é coisa de retardado, velho. Você já viu que esse cara maluco, tem sempre um maluco em todas as áreas possíveis, né? Tem o maluco da religião, fala que, ah, você vai morrer, você vai pro inferno, porque você não acredita na mesma coisa que eu. É coisa de retardado. Tem os maluco da política. Ah, porque o capitalismo é o do capeta. Aí do outro lado, ah, porque o socialismo, não sei o que lá. Não, gente. Aí tem fanboy de videogame. Ah, Xbox, isso. PS4, aquilo. Então, assim, sempre vai ter esse tipo de coisa. Certo? Sempre vai ter esse tipo de coisa. Aprenda uma coisa. Não seja assim. Não seja esse tipo de pessoa. Sério, é muito feio, cara. É, nossa, eu acho horrível, velho. Quando eu... Mano, o pior desse tipo de pessoa é que, tipo assim, a pessoa tá tão inserida nesse tipo de pensamento que, por mais que seja uma coisa completamente absurda, ela não vai mudar de ideia, sabe? Então, tipo assim, você vê uma pessoa dessa, você tem que falar, é isso aí, cara, beleza. A cena com a cabeça, dá um sorrisinho e foda-se, saca? É tipo isso. Você não tenta nem discutir, porque não tem jeito. Não tem jeito. Você pode apresentar todos os fatos, assim, na frente da pessoa que não vai mudar em nada. Entendeu? Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, cara, a comunidade de COD é muito bizarra, mano. Pelo amor de Deus. Os caras reclamam. Tipo assim, ah, COD é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aí, os caras mudam as paradas e aí todo mundo acha ruim, saca? Tipo, eu concordo. Eu concordo em um ponto que é o seguinte. Existem mudanças boas e existem mudanças ruins. Se você tá com uma coisa boa aqui, mas você quer uma mudança, os caras mudam pra pior, aí tudo bem. Aí você reclama, porque realmente não dá. Que é o exemplo do futurismo. A galera reclamava que COD era sempre a mesma coisa. COD era sempre guerra moderna. Os caras meteram futurismo no negócio. Eu, particularmente, não gostei, cara. Não, pra mim, não, não, não. É um não gigante, saca? Por quê? Porque aí essa mudança foi negativa. Mas, algumas mudanças são muito positivas. Por exemplo, essas mudanças que estão fazendo no novo COD, cara. Ou o jogo tem tanta coisa nova, mas tanta coisa nova, que, tipo assim, vai ser uma experiência completamente diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Então, voltando pro lance do BF, muita gente falando, ah, COD tá parecendo BF, tá parecendo BF. Sim, tá parecendo BF. Isso é uma coisa ruim? Tipo assim, a gente não jogou ainda o modo. A gente não sabe como é que vai ser. Mas, cara, só pelo fator inovação já é uma coisa maravilhosa. Porque eles não tão substituindo os modos normais. Isso é bônus, isso é extra, entendeu? Ainda vai ter o TDM, ainda vai ter o Contra Todos, ainda vai ter o Domination. Tudo normal, padrão, 6v6. Se você não quiser jogar isso, você tem uma nova opção, de um modo novo. Então, cara, é bônus isso aqui. Isso aqui é bônus, é a mais. Se o jogo inteiro fosse modificado, se não tivesse mais TDM, não tivesse mapa pequeno, todos os mapas fossem gigantes, aí tudo bem. Aí eu entenderia as críticas, porque, tipo assim, ia ser uma experiência completamente diferente do que a gente tá acostumado com a franquia. Então, aí sim, faria sentido esse tipo de crítica. Agora, no estado atual, mano, não faz o menor sentido você reclamar que tá parecido com o BF. Porque, ai, tem um tanque lá, tem um helicóptero, tem um quadriciclo. Mano, foda-se, saca. Foda-se, inovação. O lance é inovar mesmo. Tem que pegar as coisas boas dos outros jogos e meter no seu jogo, mano. Você não vê o Fortnite? Por que vocês acham que o Fortnite faz sucesso? Porque os caras são espertos pra caralho, velho. Eles veem os negócios funcionando nos outros jogos e falam, ô, esse trem funciona pro fulano. Por que que não pode funcionar pra gente? Então, assim, eu vejo isso como uma mudança extremamente positiva. Eu acho que vai ser incrível esses modos com muita gente. Mano, imagina jogar COD com 100 pessoas. E, tipo assim, esse tipo de mudança só tá sendo possível porque eles mudaram a engine. Com a engine antiga, não tinha a menor possibilidade de você ter uma partida bem fluida mesmo. Tipo, partida foda com 100 players, saca. Os caras tiveram que fazer um malabarismo dos infernos pra conseguir fazer o Blackout. Porque o Blackout, ele é feito na engine antiga. Só que você não encontra muita gente ao mesmo tempo no Blackout, saca. Querendo ou não, o sistema é diferente do que do Battlefield, por exemplo. Battlefield tá lá os 64 players na sala e você encontra com uns 20, uns 30 de uma vez. É bagunça o negócio, é guerra. Blackout não tem esse tipo de ação. Por quê? Porque até a engine não ia aguentar, entendeu? Mas então, o lance de tá parecido com o BF, eu não acho que é uma coisa que, tipo assim, você vai pegar o jogo, vai começar a jogar e vai falar, nossa, tá parecendo o BF. Eu não acho que é assim. Porque, querendo ou não, a mecânica inteira do jogo ainda é do COD, saca. A gameplay do jogo é do COD. Que, na minha opinião, é a melhor que tem, cara. De FPS, é uma fluidez insana. Tipo assim, não é porque eu sou fã da franquia, não. Já joguei muito FPS. Só que, no quesito diversão, no quesito diversão, diversão mesmo, pura. Cara, pra mim não tem nenhum FPS que bate com o COD, saca. A gente tem FPS incríveis aí no mercado. Tem o Rainbow Six, por exemplo. É muito bom. Tem CS. Mas, cara, nesse quesito casual mesmo, assim, que é o Arcade, né? O COD, ele é um Arcade. Cara, pra mim, de Arcade, não tem nenhum que bate com o COD. E aí, o que acontece? Esse ano, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Esse lance de ser parecido com o BF, cara, vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque a nossa queridíssima EA, todo mundo sabe quem que é, né? A filha do demônio. Os caras conseguiram matar mais uma franquia. No caso, o Battlefield, né? Porque, convenhamos, Battlefield V foi um belo de um cocô. Antes de você vir me xingar e você que é fã do BF V, lembra que eu falei do fanboy, tá? Lembra que eu falei do fanboy? Não tô falando isso baseado na minha opinião só. Porque todos os canais de BF, se você for, os caras tão falando do COD novo, saca? Mano, muita e muita, muita gente. Vocês não tão entendendo. Muita gente vai vindo BF para o COD. Por quê? Porque o BF tá uma merda. Ninguém quer saber de guerra antiga mais, cara. A gente quer guerra moderna. A gente quer... É bomba mesmo. É tanque. É helicóptero. Jato. Se esse último BF tivesse sido estilo BF3, Tinha dado um pausão no COD nesse quesito, né? De pessoas jogando. Porque, cara, ninguém quer guerra antiga mais. A galera não entendeu isso ainda. Chega de arminha antiga. Chega. Gente, que é a arma que existe. A arma moderna, saca? Então, a meu ver, esse lance do COD tá parecido com o BF. Vai ser extremamente positivo, cara. Vai ter muito mais gente jogando esse jogo agora do que os últimos CODs. Porque a comunidade do BF vai migrar pro COD, véi. Tô falando pra vocês. A comunidade do BF vai migrar pro COD enquanto não lançarem um BF foda, saca? Porque já tem muitos anos que não tem um BF foda. De guerra moderna, entendeu? Então, comentem pra mim a sua opinião. O que você acha disso? Se você acha que tá parecido ou não. Se você vê isso como uma coisa negativa. Eu, particularmente, acho isso muito positivo. Eu acho que é uma mudança incrível pra franquia. É o tipo de coisa que só acrescenta, saca? Porque, como eu falei, você ainda vai ter os modos padrão. E esses modos, eles são extra. Então, assim, cara, eu acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom jogar COD com 60 pessoas, mano. Imagina. Imagina os Killstreaks. Mano, imagina você pegar um helicóptero numa sala com 100 pessoas, véi. Vai ser muito louco. Nossa, vai ser muito bom. Então, é isso aí. Escreve aí pra mim a sua opinião. Dá like no vídeo se você gostou. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.